Ó, ó, vou falar sobre você agora, sossego baixo, sossego, sossego que eu vou lá. Olá pessoal, gente, tem muita gente pedindo aí, já várias pessoas me pediram pra falar especificamente da raça do Saul, da minha experiência, como que é ter um cão dessa raça dentro de casa e tal. Realmente vale muito a pena, porque é uma raça que merece uma atenção especial pra se ter dentro de casa. Gente, é uma raça muito obediente, é uma raça que não te testa, que não fica te testando o tempo todo, é uma raça muito fiel ao dono, mas, porém, entretanto, é uma raça que você deve pensar muito bem antes de ter, analisar muito bem o seu perfil antes de ter essa raça. Por quê? É uma raça que tem muita, muita, muita energia. É uma raça que demanda espaço, né, pra ele brincar, pra ele correr atrás de bolinha, pra ele zoar, enfim. É uma raça que demanda muito tempo do doutor, não, não é uma raça que você deve ficar deixando sozinho, que ele vai zoar, ele vai arrumar alguma coisa pra fazer. É um cão de trabalho, né, voltado pra trabalho, é uma verdade. É um cão que precisa de algo pra fazer, precisa de um foco pra gastar essa energia, se ele não tiver, ele vai inventar um. É um cão grude, adora ficar perto do dono, muito inteligente. Aqui o nosso processo aqui, pra vocês entenderem, eu uso esse corredor aqui pra jogar a bolinha, ele adora a bolinha. Então, 90% do desgaste energético que eu faço nele, é com a bolinha. Dá mais um tempo de chuva, igual estamos, né. Quando dá, eu sempre vou ali, corro, pego a bicicleta, corro e tal. Se ele tiver atenção, gastar a energia dele, tiver uma liderança forte, evidente, uma pessoa que já tem mais costume com o cachorro, vai bem. Dá pra criar dentro de casa, perfeitamente. Mas precisa ter um nível, uma pessoa com mais experiência sobre isso, pra guiar o cachorro de forma certa. Não é um cachorro aconselhável pra manieras de primeira viagem. Não é, gente. Não adianta eu querer falar que é, porque não é. Qual é o seu perfil? Né? Então, tem que pensar no seu perfil primeiro, pra depois escolher a raça. É um cachorro muito ativo. Aqui, ó. É o tempo todo esse... Um cão muito ativo, muito ativo. Mas é um cão muito perceptivo, como todos são. Ele percebe muito, como eu tô falando. Se eu souber guiar isso, bem, ter essa liderança em cima dele, ele sabe muito bem quando eu falo, ó, bolinha chega, eu vou lá pra dentro editar vídeo, eu vou lá pra dentro mexer com outras coisas, ele deita do meu lado. É cão grude. Deita do meu lado e torna. Né? Às vezes ele fica me esperando a terminal que eu tô fazendo pra me jogar bolinha pra ele. Mas eu sei que eu tenho que jogar. Eu tenho que ficar com um tempo, gastando um tempo com ele, zoando, jogando bolinha, correndo em volta aqui, porque tem como correr em volta a casa. Às vezes eu corro em volta com ele aqui um tempão, eu pego a bicicleta e fico andando em volta aqui, ele correndo atrás. Se você é uma pessoa ativa, que gosta de correr, de caminhar, de interagir, não é cabeça pra cá, que fica o dia inteiro na Netflix, passando ele no telefone o dia inteiro, se você é uma pessoa ativa, beleza, é uma boa raça pra você. Vai te ajudar até muito, né, nas caminhadas, vai ser um companheiro. Mas se não for o caso, não aborde-se essa raça. E bem claro, você vai passar raio, vai ser problema. Um cão muito estabanado, muito bruto, ele não tem noção nem da força que ele tem. Ele vai fazer uma coisa, ele apenas faz um foguete, um trator. Tudo isso, eu acho que pesa na balança, né. Por exemplo, a pessoa tem uma casa ali cheia de enfeites, dentro da casa, e quer uma linoar pra criar dentro de casa, igual eu crio aqui. Então, no caso, esse é um que esbarra. Então... É um que esbarra, que esbarra em tudo, sai batendo em tudo, então é... Você que gosta de muito enfeite, de muita coisinha dentro de casa, é complicado. Aí, ó, muita energia, ele adora esse aqui, ó. Então, eu gasto, às vezes, muito tempo jogando bolinha aqui. Joga bolinha, joga bolinha, corre em volta da casa, joga bolinha, corre em volta da casa. Então, eu não fico gravando essas coisas, porque é chato, é repetitivo, eu já gravei e tal. Mas a minha rotina aqui é essa. Minha Devana, quando eu tô jogando, é a Devana que tá jogando. E é isso. Devana, não, é isso. É ser ativo, é ter atividade. Ele não é cão de ficar dormindo o dia inteiro, não. Com relação a gente, a quantidade que come, é um cão muito bom pra alimentação, não é um cão muito fresco, sabe? É um cão que come mesmo, ele é o que mais come aqui, ele come mais do que você come, pra vocês terem uma ideia. Então, ele come muito bem, alimenta bem, bebe muita água. É um cão muito rústico, é um cão que raramente você vai ver um cão desse com problemas de saúde e tal. É um cão de peru curto, de fácil manutenção. Eu costumo falar que ele é auto-limpante. Raramente você vai ver um cão desse com problema de displasia. É muito pouca esse vício de displasia nessa raça. Uma coisa muito importante, quem quer ter uma raça dessa, analisou o perfil, viu que é isso que ele quer, é você ver que canil que você vai adquirir essa raça. Isso é muito importante, gente. Porque tem canis que tem a raça, olha a raça, bonita e tal, duro, mas o temperamento ali do canil, que é um cão ali, é uns cães meio desequilibrados, muito bravos às vezes. Cães desequilibrados, você vê que o cão é meio desequilibrado. Então é interessante você achar um canil que o cachorro é mais equilibrado, o cachorro é mais... Você não vai ter problema com essa questão de temperamento. Sem vergonha. Chega de vergonha do papai. Quem que é? Hum? 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 Conta pra cá. Você já cansou? Eu não cansei. Excelente pra dar sinal. O solo eu não treinei ele pra guarda, nem nada não, mas ele dá sinal que é uma maravilha. Qualquer coisa que chegar ali, que bater ali, ele sai latindo, vão doido e aí vão tatô. Ele vem latindo aqui, vão tatô altão, então não tem como você não escutar. É um cachorro excelente, assim, por exemplo, você tem um, dois, três cachorros em casa, ele não vai brincar, ele é um cachorro que aceita muito bem a dominância do outro, por exemplo, ele chegou o filhote, ele aceita muito bem. Você viu o Sete aqui, o Sete dá uma... Porque ele é muito estabanado, então às vezes ele quer brincar, ele chega em cima, o Sete dá... Como vocês viram aqui, ele respeita, entendeu? Ele não bate de frente com o Sete, ele nunca rosnou pro Sete querer se bater de frente, ele nunca fez isso. Ele sabe muito bem o lugar dele dentro da matilha na casa, principalmente que ele chegou o filhote, então ele sabe, ele entende muito bem isso. É uma excelente raça com criança, com outras pessoas, desde quando o temperamento seja um pão equilibrado. Olha, essa brincadeirinha, ele joga e traz bolinha, cansa muito ele e torna a taxa toda. Gente, eu acho que eu falei demais, basicamente é isso aí. Pensa muito bem antes de ter essa raça. Espero que tenham curtido o vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma